A Alemanha quer investir 130 mil milhões de euros nos próximos 15 anos na renovação de equipamento militar. A informação é avançada por uma fonte do governo no anonimato, a agência Reuters. O encarregado das questões de defesa para o Parlamento Alemão, Hans-Peter Bartels, reclamou esta terça-feira um aumento significativo no orçamento do Exército, que diz estar no limite das capacidades de intervenção. Bartels baseia-se no estudo encomendado pela ministra de Defesa, Ursula von der Leyen, que revelou que o estado atual do equipamento militar alemão dificultava o cumprimento das obrigações do país como membro da NATO. A Alemanha participa na coligação internacional contra os extremistas do Estado Islâmico e conta com efetivos no Afeganistão e no Mali, onde apoia as tropas francesas. Mas nos últimos meses têm-se multiplicado as críticas acerca da falta de formação e envelhecimento do equipamento devido a sucessivos cortes orçamentais.